Se você está procurando pelos melhores cupons e desconto da Acer, então você está no vídeo certo. Porque nesse vídeo, vim trazer para vocês cupons e desconto atualizado da Acer agora, do mês de junho de 2022. Então, se esse vídeo te interessa, fique por favor comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que eu vou te ajudar de alguma maneira. Beleza? Fala galera! Beleza? Quem está falando aqui é o Alex com mais um vídeo para vocês. Seja você muito bem-vindo a mais um vídeo no canal Alex Tischer, o seu canal de tecnologia. Então, sem mais delongas, agora eu vou para a tela do meu computador, dentro do site oficial da Acer, te mostrar todos esses cupons e desconto que você pode utilizar para comprar mais barato. Então, vem comigo, porque esse vídeo está muito top! Beleza? Bom pessoal, já estou aqui na tela do meu computador, dentro do site oficial da Acer, então tem vários cupons atualizados agora do mês de junho de 2022 aqui na Acer, por conta pessoal, de datas comemorativas, né? Passou agora o dia dos namorados, está chegando novas promoções por conta do São João. Então, tem muito cupom, muita promoção aqui na Acer, para você estar resgatando e comprando seu notebook, seu produto aqui mais barato. Então, recomendo pessoal, que você pegue esses cupons atualizados com o site, a empresa parceira da Acer, que é o Cuponomia, pessoal. O Cuponomia é um site, um aplicativo que te entrega cupom de desconto para lojas online e para a Acer também. Então, como a Acer tem essa parceria com o Cuponomia, você consegue vários cupons de desconto atualizados, tá bom? Eu vou estar deixando para vocês, pessoal, aqui no primeiro link da descrição do meu vídeo, o link para você clicar e se cadastrar no Cuponomia. Então, clica no link da descrição, se cadastra no Cuponomia, depois que você se cadastrou. Você clica aqui, galera, vai estar assim para vocês, você clica aqui em busque pelo nome da loja, aqui você coloca Acer, pode digitar Acer, clica em Acer, e aqui já está vários cupons de desconto para você. Para você pegar o teu cupom, é só clicar em ver cupom, que o Cuponomia já vai te dar acesso ao cupom de desconto. Tem cupom de 5% de desconto, cupom de R$700 de desconto em compras mais caras, tá? Tem vários cupons bem legais aqui, galera, com R$100 de desconto também, tá? E vários outros cupons aqui para você estar aplicando na Acer. São cupons bem legais de promoções agora aqui do mês de junho. E como eu te mostrei aqui, você quer o cupom, clica em ver cupom, Cuponomia já vai te dar acesso ao cupom de desconto. O mais interessante de tudo, é que se você fizer uma compra aqui na Acer, uma compra acima de R$50,00, utilizando o cupom do Cuponomia, você vai estar ganhando R$5,00 de graça do Cuponomia. E esses R$5,00, galera, ele cai aqui no seu extrato do Cuponomia. Quando você atingir mais do que R$20,00 de saldo no seu extrato do Cuponomia, você já consegue sacar esse dinheiro para a sua conta do banco e gastar como você quiser, tá? Então, fazendo uma compra acima de R$50,00 na Acer com o cupom do Cuponomia, ganha R$5,00. Olha que show! E além disso, pessoal, todos esses cupons aqui do Cuponomia da Acer já vêm com 1% de cashback. Então, se você utiliza o cupom, vem com 1% de cashback ativado. O que é o cashback? Cashback é dinheiro de volta. Então, você ativou o cupom aqui na Acer ou clicou em ativar cashback, né? Você vai ganhar aqui 1% do seu dinheiro de volta. Suponhamos aqui, ó, esse note aqui, galera, tá? R$6.000 e poucos reais. Vamos fazer uma conta aqui. R$6.299. Desse valor, 1% desse valor todo volta para mim. Menos 1%. R$62,99. The cashback, esse dinheiro volta para mim, pessoal. E esse dinheiro de volta, ele cai aqui, ó. No seu extrato do Cuponomia. Atingiu mais do que R$20,00, já saca o dinheiro para a sua conta do banco. Aqui eu já teria, pessoal, mais do que R$20,00, já poderia sacar. Sendo que eu não ganharia só o cashback. Seria o cashback mais o bônus R$5,00, mais o cupom, né? Para você ganhar o desconto. Olha que show. Então, aqui, ó. Clica em ativar cashback, pessoal. Você vai ser redirecionado para o site da Acer. Então, o cashback já vai estar sendo ativado, ó. Agora, você comprando aqui, o cashback ativado já compra. Já vai estar valendo o seu cashback. Mesma coisa funciona com os cupons. Clica em ver cupom, pega o seu cupom. Você vai ser redirecionado para a Acer. Já faz a sua compra. Que você vai ganhar o cashback mais o bônus R$5,00, mais o seu cupom. Olha que show, pessoal. Então, basicamente, esse aqui é o vídeo. Mais um vídeo atualizado para vocês de cupom. Agora, do mês de junho de 2022. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like e se inscreve no canal. Lembrando, o link para você clicar e se cadastrar no Cuponomia está aqui na descrição. Então, clica e resgata os seus cupons. Eu vou ficando por aqui. Espero que eu tenha te ajudado. Até o próximo vídeo. Valeu! E tamo junto!